Eu sou da leste, cheguei mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem mais só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk de midi de mil e set Olê vai adiante Eu sou da leste, cheguei mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem mais só se pôr agora Em grados eis quarenta grau Eu quero baile funk de midi de mil e set Olê vai adiante, não vem me dizendo que dinheiro é problema Faz por merecer, que eu faço valer a pena Mulher que bom é vela, que faz investimento Financia, ousadia, louca, com festa no apartamento Sem carro, ousadinha, eu quero paz e mana E se eles tiram a onda, eu tiro o tição Na missão, no último volume Zé Povinho fica brabo Nasci pra ser patrão, nunca vou virar funcionário No pião, ali em Angra, fiz mais de dez mil e compra De onde o cifrão vem, não é da sua conta Dóis de Junior vestindo o Christian Altier Deixar o espaço a descanteio, sobra espaço pra vocês, mulher Só as melhores bandidas são selecionadas Se eu fosse um shake com cada uma eu casava Tô sem juízo, pois é de rolé que sou europeu Depois que eu gastei dez mil, perguntaram quem sou eu Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops, vem, mas só vim por agora Angra dos ex-40 grau, eu quero barro funk De mid de mil e cem, vou levar e adiante Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops, vem, mas só vim por agora Angra dos ex-40 grau, eu quero barro funk De mid de mil e cem, vou levar e adiante Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as toques, vem mais sozinho Agora em 12, 40 graus, vou levar adiante De mil e cem, eu quero o baile funk Não vem me dizendo, oh, que dinheiro é problema Faz por merecer, que eu faço valeira Fé na mulher, que bom é vera, que faz investimento Financia, ousadia, luca, com peste, abafatamento Sem carro, ousadinha, eu quero paz e mano E se eles tiram a onda, eu tiro o tsunami Só no último volume, Zé Polvinho fica brabo Nasci pra ser patrão, nunca vou virar funcionário No peão, alinha grafos, mais de 10 mil e compra De onde o cifrão vem, não é da sua conta Da Doge Junior, vestindo quem chanote é Deixar um espaço a descanteio Sobre espaço pra vocês, mulher Só as melhores bandidas são selecionadas Se eu fosse shake, com cada uma eu casava Tô sem juízo, pois é de rolé que sou europeu Depois que eu gastei 10 mil, perguntaram quem sou eu Tô sem juízo, pois é de rolé que sou europeu Depois que eu gastei 10 mil, perguntaram quem sou eu Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar os tops, vem, mas só vem por agora Angra dos ex 40 graus, eu quero baile funk De midi de mil e cem, vou levar e adiante Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops, vem, mas só vem por agora Angra dos ex 40 graus, eu quero baile funk De midi de mil e cem, vou levar e adiante Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vem chamar as tops, vem, mas só vem por agora Angra dos ex 40 graus, vou levar e adiante De midi de mil e cem, eu quero baile funk Tchau, 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 tchau!